Como eu já mencionei, os clusters são a minha paixão na área de ciência de dados. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência e visualização de dados que eu estou dando na Unicamp em conjunto com as professoras Paula, Letícia e Thaís. Na aula de hoje eu vou falar sobre uma técnica de clusterização chamada CAMINS. Eu estou imaginando que você assistiu os vídeos antes desse, em especial o vídeo que foi imediatamente feito antes desse que eu falei sobre a clusterização hierárquica e que eu defino a ideia de cluster. Então eu já mostrei que a gente está nessa parte aqui do nosso pipeline de descoberta do conhecimento. E eu já tinha definido o cluster, só relembrando, é aquele tipo de... É quando a gente descobre certos grupos, agrupamentos que têm maior intrasimilaridade dentro de uma classe, são classes ou grupos, que entre eles têm maior similaridade do que entre um grupo e outro. Eu mostrei vários exemplos de agrupamento de imagens, de hábitos alimentares, tópicos, e que clusters são um conceito subjetivo. Também falei que clusters são uma técnica de aprendizagem não supervisionada. E agora a gente vai introduzir uma outra técnica, que é diferente da que vocês viram anteriormente, que é chamada de CAMINS. O CAMINS, ele é uma técnica não hierárquica, então ele se diferencia do que a gente viu anteriormente, que era uma clusterização hierárquica, tá certo? Mesmo sendo não hierárquica, a gente vai querer fazer, dividir os nós em clusters. Então, apesar de não existir uma hierárquica, esses clusters, eles, ou seja, os nós, vocês vão ver, estão todos no mesmo nível. A gente vai estabelecer o número de clusters, e cada nó, ou cada elemento, só pode fazer parte de um único cluster, não pode fazer parte de dois. Há técnicas até que permitem overlap, mas essa não. Então, como o conjunto de clusters é a saída, eu geralmente, e a gente vai ver aqui no CAMINS a gente vai fazer isso, a gente tem que estabelecer o número de clusters, que nesse caso a gente chama de CAMINS, é por isso que chama CAMINS, né? O número de clusters que eu quero, e aí ele clusteriza. Então, eu tenho que definir previamente o número de clusters, ok? E isso é diferente do hierárquico. Você lembra que o hierárquico, ele montava aquela hierarquia, e você podia escolher ali onde você queria fazer o recorte, e a partir dali você tinha um mapa, uma forma de decidir como fazer a clusterização. Para mostrar o CAMINS, eu vou pegar emprestado os slides do professor Keogh, que eu acho que ele tem uma explicação excelente sobre o CAMINS, então eu resolvi trazer aqui para vocês o passo a passo do método dele. Então, o algoritmo de CAMINS, ele é um processo que está descrito aqui, mas que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, que é mais fácil de, que é mais visual. Então, você imagina que eu tenho um, isso aqui é uma percepção visual em duas dimensões, mas poderia ser em N dimensões, eu tenho, mas vamos imaginar que fosse duas dimensões, vamos pensar, por exemplo, aquela história que eu mostrei para vocês sobre altura e peso, né? Então, eu tenho indivíduos, cada um é um ponto aí, né? É uma altura e um peso, e como eu falei para vocês, previamente eu decidi quantos clusters eu quero, o meu carro. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou aleatoriamente distribuir três pontos, que a gente vai chamar de centroides, né? Nesse espaço, tá? E no começo, como eu não tenho informação nenhuma, eu vou distribuir aleatoriamente, tá? É, bom, o que que vai acontecer? Eu vou medir a distância de cada um dos nós, dos elementos que estão disponíveis no espaço, para cada um dos três centroides, tá certo? E eu vou associar aquele elemento ao centroide que está mais próximo, tá certo? Então, fazendo essa conta, todos esses que estão de ventes, eu associei ao centroide K1. Todos os que estão de vermelho, eu associei ao centroide K2. Todos os que estão de azul, eu associei ao centroide K3. Depois de ter feito isso, eu vou calcular usando as médias, vocês devem lembrar que eu fiz isso, eu mostrei isso no Hierarque também, né? As médias do X e Y, e vou deslocar o meu centroide para ele se tornar de fato um centroide do cluster, né? Então, o K1, eu calculei só dos verdes, eu calculo a média da coordenada X e Y, ele vai para o centroide dele, o K2 também e o K3 também. Uma vez que eu recalculei a posição, as posições, agora tem elementos que antes eram mais próximos de um, que passaram a ficar mais próximos de outro, certo? Por exemplo, esse verdinho que está em destaque aqui, é um caso, certo? Ele estava associado a K1, certo? Só que com a recolocação dos centroides, agora ele ficou mais próximo de K3. Então, ele vai ser realocado para K3. E a mesma coisa eu vou fazendo com os outros. Por exemplo, esse verdinho aqui, provavelmente pode ser associado ao K2 agora. Então, eu vou reassociar a partir da nova posição dos centroides, certo? Uma vez que eu fiz essa reassociação, eu vou ter que atualizar a posição, né? Tem que recalcular os centroides e atualizar a posição dos Ks, certo? Então, porque agora eu sempre recalculo baseado nos novos membros do meu grupo, né? Calculando, certo? Então, eu recalculo K1, K2 e K3. E eu vou ficar fazendo esse ciclo até que eu não tenha mais nenhum novo, uma mudança de alguém como membro de um grupo, né? Até que ninguém mais mude de grupo, certo? Então, aí eu já sei que os grupos estão estabelecidos. Qual é as vantagens e desvantagens desse método em relação a, por exemplo, o que a gente viu lá do hierárquico, né? Ele é, e se comparado com o hierárquico, ele é relativamente eficiente, tá certo? Então, ele é bastante eficiente, mesmo para grupos grandes. E a eficiência em clusterização é uma coisa fundamental, tá certo? Porque quando eu tenho grandes conjuntos de dados, às vezes os algoritmos de clustering, eles podem ser muito custosos, tá? Quais são os pontos fracos do Camins? Clusters, primeiro é que eu tenho que antecipadamente estabelecer qual é o número de clusters, tá certo? E isso é um problema, ele não me ajuda a descobrir, né? O segundo problema é que ele é ruim quando você tem ruído nos dados ou outliers. Enquanto que no hierárquico eu conseguiria detectar lá, saber, né? Se uma perna lá do outlier, aqui o outlier vai afetar a lógica toda e pode afetar a escolha dos clusters. Um outro item que não tá aí, esses itens vêm lá dos slides do QEOG, né? Que não tão aí, né? Eu tinha destacado os mais importantes, mas que tem lá no slide do QEOG, é que ele, é... Ele também é... Ele encontra o local ótimo. Porque, assim, essa técnica, ela é baseada num sorteio, né? E, então, ele não é determinístico como o outro, certo? E, muitas vezes, a depender de onde você cai, você vai ter uma rearrumação de clusters diferentes. Isso por quê? Porque ele olha o local, que é a vizinhança, tá certo? Bom, é... Agora, eu queria trazer aqui uma discussão que o QEOG também traz, que é a questão do como encontrar o número adequado de clusters. Como ele fala aí, não é um problema resolvido. Até porque, muitas vezes, cluster é um negócio muito abstrato, né? E você não tem uma solução única pra isso. Mas, aqui, ele mostra um método que pode ser interessante pra você tentar avaliar quando você vai ter um bom cluster, né? Então, a ideia básica é que você vai ter uma função de custo, certo? O que que significa isso? É... A função objetiva ou custo, certo? Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. Pra cada escolha de número de clusters, né? Então, aqui, por exemplo, a escolha foi de um cluster. Eu vou ter uma função que calcule um número que eu vou chamar de custo. E esse custo, eu quero ter esse número, eu quero conseguir comparar com o custo das outras escolhas pra ver qual é a minha melhor opção. Então, aqui, o que eu escolhi pra fazer a conta, eu não vou mostrar os detalhes, mas é baseado na soma das distâncias para o meu centróide. Então, eu vou pegar cada elemento aqui e vou calcular essa distância aí. Eu tenho uma equação, que eu não vou entrar em detalhes, que vai gerar o custo a partir dessa soma de distâncias aí, tá certo? É... Daí, se eu tiver dois centroides, o que que eu ganho, né? Eu percebo que com dois centroides, as distâncias, né? E eu tô trabalhando aqui intuitivamente, porque eu não vou ter tempo de entrar em detalhes. Com dois centroides, pelo que você tá vendo ali, você vai ter distâncias bem menores, né? Dos elementos para os seus centroides. Então, o custo, ele cai bastante. Porque essa soma de distâncias, agora, vai cair bastante, tá certo? Já se eu tiver três, vocês estão vendo que esse grupo aqui é bem homogêneo. Então, três já não é mais tanta vantagem assim, tá? É... Então, existe... É que eu peguei uma versão dos meus slides aqui que tá anotado, tá? Com os meus riscos em cima, né? Deixa eu tentar pegar uma... Sem o risco. Bom, aqui estão os slides sem as minhas anotações, tá certo? Então, a gente tá vendo aqui plotado, na horizontal, o número de K, de clusters que eu escolhi. E na vertical, a função custo. Então, vocês lembram que pra um cluster, o custo era bem alto. Pra dois clusters, caiu pra caramba. Pra três, já não tá mais valendo a pena, quatro, etc. Então, isso é o que a gente chama do cotovelo, né? O método do cotovelo. É como se estivesse assim, ó, com o cotovelo assim. Onde você vai perceber o momento em que, é... Bom, tem um momento que tem uma queda grande, tem um ponto que já não vale mais a pena. Dali pra diante. Então, você pode usar isso como um critério. Ele é uma heurística, não é? Não é um método determinístico. E nem sempre vai ter um cotovelo tão claro pra escolher o ponto do número de clusters, tá? Bom, eu queria mostrar agora pra vocês isso na prática, né? Ah, uma coisa importante que eu esqueci de mostrar é que pra você achar o número... Tem outras formas de você achar o número de clusters, tá? Eu mostrei o método do cotovelo, mas eu esqueci que outras formas de você saber o K seria conhecimento prévio, né? Muitas vezes você já sabe previamente que você quer achar dois tipos de pessoas. Ou que você quer encontrar cinco tipos diferentes de bactérias. Às vezes você já tem isso. E isso também pode ajudar a achar o K. A outra forma é você tentar valores diferentes, como a gente falou aqui, e ver os resultados. Seja olhando a função de custo, como eu mostrei, seja analisando mesmo os resultados, tá? Uma outra técnica é você rodar o hierárquico pra encontrar o que você acha que é o número de clusters adequados e a partir disso você rodar o caminhos, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês agora essa técnica sendo executada no Orange, tá? Então, pra isso, a gente vai pegar aquele exemplo da dieta, né? Que eu já tinha trabalhado com vocês no vídeo sobre o clustering hierárquico. Então, era um arquivo que eu tô abrindo aqui agora de novo, que é o ZumbiDiet, que tá lá no GitHub. E nesse arquivo, eu comento ele no vídeo anterior, se você quiser ver, tá? Aqui a gente já consegue ver que eu tenho basicamente os tipos de dieta, né? ovos, feijões, não sei o quê. E a região que o Zumbi mora, quantos copos de água ele bebe por dia. E eu quero ver se existe uma forma de agrupar, não é? Esses zumbis de acordo com a região. A gente tinha visto no vídeo anterior que eu fiz um agrupamento hierárquico, né? Eu escolhi fazer aproximadamente uns quatro clusters, que me pareceu uma coisa razoável. Eu vou usar aquele número emprestado aqui. Pra fazer o camins, eu vou aqui pra um supervised, eu vou puxar o camins pra cá, tá certo? A vantagem aqui, ele não precisa daquela funçãozinha de distância, ele mesmo calcula as distâncias, eu ligo direto aqui, tá? O camins, ele tem, se você quiser, uma forma dele olhar essa coisa de dar métricas pra escolher o melhor cluster aqui, eu não vou entrar em detalhes dessas métricas, mas é uma forma que ele usa, você pode olhar depois da documentação dele. O que ele fez aqui? Aqui eu vou escolher quantos clusters eu quero, então eu vou fixar em quatro, que nem eu fiz no outro, tá? Então, você considera que eu fiz uma clusterização hierárquica, eu analisei lá os clusters e cheguei à conclusão de que quatro era um bom número, né? E, a partir daqui, ele fez a minha clusterização. Se eu quiser olhar o resultado, eu posso fazer que nem eu fiz no anterior. Eu posso tanto usar aquele boxplot, né? Então, se você quiser o boxplot, é aquela história que eu já mostrei pra vocês, você pode dizer assim, olha, aqui em cima eu quero organizar, ou desculpa, aqui embaixo, por cluster, e aqui eu quero, por exemplo, olhar a região, né? Então, você vai ver os clusters que ele formou, né? Tem um cluster, claramente, aqui só do norte, depois um pessoal do Highlands, e assim por diante. Aqui tem coast, floresta, savana, montanhas e sul. É, e a gente pode olhar esses clusters, a gente pode olhar a mesma coisa que o outro. Vamos ver o que tem a ver isso com os hábitos alimentares. Por exemplo, carne verde, né? Que é o equivalente ao carne vermelha para os zumbis. Você observa que somente o pessoal desse primeiro cluster e desse terceiro cluster consomem, não é? Então, uma das coisas curiosas é, e agora vocês podem se perguntar isso, será que eu conseguiria fazer um paralelo desse com o hierárquico? Consigo. E eu tenho aqui já montado pra gente ver, né? Um paralelo com o hierárquico, tá certo? Tá aqui. Então, na verdade, eu peguei aqui e fiz o seguinte. É, aqui, esse caminho de cima, eu tô fazendo pro hierárquico, e esse caminho eu tô fazendo pro caminhos, tá certo? Então, eu posso botar um boxplot do lado do outro aqui e olhar os dois. Não é legal isso? Isso é muito legal. Pera aí, que eu minimizei a minha janela, na verdade. Não era isso que eu queria fazer. Mas, deixa eu me achar aqui de novo. Voltei. Então, o que você vai reparar aqui, olhando esses dois aqui, é que um foi clusterizado pelo hierárquico e o outro foi clusterizado pelo caminhos, né? E eu acho que o da esquerda é o caminhos. Agora eu me perdi. Pera aí. Deixa eu voltar pra cá, pra baixo. E abrir de novo. Então, esse aqui de cima é hierárquico, tá à esquerda. E esse aqui é o caminho que está à direita, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né? As características dos clusters. Provavelmente, o cluster 2 aqui é mais parecido com o cluster 3 daqui, tá vendo? Sendo que o cluster 3 ainda tem um pessoalzinho do norte aqui, Highlands. Aí a gente pode olhar, por exemplo, a carne verde, né? Carne verde. Green meat. A gente pode ver quem é dos clusters, tá? Opa, eu escolhi o cara errado. Aqui embaixo tem que ser cluster. É em cima que eu mudo. Green meat. E em cima, green meat. Aí vocês estão vendo, né? Que é aqui pra esse cair no cluster 1 e o cluster 3. Aqui o 1 e o 2 são povos que consomem bastante carne verde. E assim por diante. É aquela mesma análise que eu fiz. Agora eu tô olhando dois métodos diferentes. Pode ser interessante, né? Ele pode encontrar coisas diferentes, de uma forma diferente. Tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado clara essa coisa da clusterização, né? E aí, eu vou colocar aqui a página do... Aqui umas imagens, só pra vocês ficarem curiosos de tantas coisas mais que eu poderia ter falado. Mas, infelizmente, não dá tempo de falar tudo, né? E... Aí tem a página da nossa disciplina, que é o Datasign for Health, né? Que eu recomendo que vocês entrem barra home no GitHub, onde tem mais coisas, se vocês quiserem. Tá certo? Música